Essa aqui é a chave da minha nova conquista, BMW 1300 cilindradas rapaziada, verdadeiro foguete, a mãe de todas, a antiga tinha o apelido de Miriduke né? E essa, qual que vai ser o apelido né rapaziada? Tá aqui o sonho, tá aqui essa conquista, pra quem veio da Titan, rapaziada, isso aqui é mais do que um sonho, isso aqui é uma conquista velho, que sirva de inspiração pra você que acredita, pra você que tem aquele sonho de ir na loja e sacar o foguete 0km, que sirva de inspiração pra você rapaziada. Hoje família, vamos ver aqui alguns pontos positivos dela comparado com a 1250 e a 1200 que eu tive, no vídeo anterior postei a conquista comprando essa moto, E assim, a moto é nova velho, é lançamento, tem muita informação sobre ela e tem umas paradas importantes que eu vi mano, e da hora, que é lançamento nela, que eu achei da hora compartilhar aqui com vocês. Primeiro do visual né família, essa moto quando saiu, eu fui um deles, que tipo achei muito estranho esse farol, falei nossa mano, cagou a moto, sério mesmo, eu olhei assim, primeira vez na internet, falei puta, cagou a moto mano, mas mano, esse farol, pessoalmente, você não tá entendendo, ele não é só um X, ó, tá vendo que aqui essa parte é tipo meia pra cá, essa é meia pra cá, a outra é ali, esse aqui, então assim mano, pessoalmente ainda é muito mais louca, não sei se vai dar pra vocês ver aqui certinho como é que ele é, vou filmar aqui pra vocês, olha aí ó, tá vendo, aquele é assim e joga pra lá, esse aqui ó, ela tipo joga pra cá a luz ó, mano é muito louco, olha aí ó, comenta aí o que que vocês acham rapaziada, o mais diferente aqui é o farol, não tem pra onde correr mano, é o farol, tem quem gosta e tem quem não gosta né velho, o que que você achou aí do farol? Mano, particularmente o primeiro impacto quando eu vi, achei feio, mas depois de noite, clareando mano, que bagulho lindo, de frente ele fica um modelo, de lado ele fica outro, mano ficou chave demais na rua. E aí mano? É uma fita mano, olha que eu vi esse farol, eu falei caralho mano, esse bagulho é zoado demais mano, parece um ciclope essa porra. É isso rapaziada, quem vem a primeira vez mano, acha feio, talvez você pode tá achando feio aí e talvez você mude de ideia também. Eu mudei, primeira coisa é essa aí né, eu mudei de ideia, curti, não é só porque eu tenho a moto mano, eu curti mesmo agora. Segunda coisa aqui rapaziada, o motor né mano, eles mudaram muito a cor do motor velho, agora é tipo um grafite brilhante, não só do motor, mas também o quadro ó. E outra parada muito louca, que essa moto aqui é tipo pra viajar, esse cara que pega, compra ela e sai viajando o mundo né, coloca aqueles baúzão, coloca baú de um lado, baú do outro, baú aqui mano, pega a viagem de 10.000 km e some, velho. A moto, ela tem uma tomada aqui ó, aonde vai ser os baús, tá vendo? O que que serve essa tomada aqui ó, encaixar aqui né, pra não perder, que se perder esse deve ser caro pra caralho. Os baús rapaziada, vai ter iluminação também, tá ligado? Não vai ser só na seta, como é hoje em dia, que tudo aqui funciona na seta né, tipo luz de freio, luz normal e seta, só na seta, não tem aquela lanterna mais, entendeu? E aqui tem a tomada pros baús que também vai ter iluminação, imagina quanto que vai ser esse baú, imagina! Então essa, também é uma parada interessante mano, principalmente o cara que viaja, viaja de noite e tudo, tem mais iluminação, vai ser da hora. Outra coisa aqui que mudou em relação às outras, anteriores. Por mais que seja chave de presença, olha aqui ó, a chave mudou né, antes era quadrada, agora olha essa chave. Parece um diamante né mano, pô a moto prêmio eu achei da hora. E aqui você anda com a chave no bolso né, você não precisa ficar colocando chave em nenhum lugar, mas se você precisar, você pode colocar aqui ó. Como também, você pode colocar seu telefone ó, entendeu? Ixi, aí não cabe o telefone e a chave não. E aqui também rapaziada, não só o telefone e chave, mas também como aqui tem um carregador ó. Não sei se vai dar pra vocês verem aí, mas aqui tem um carregador, você puxa o cabo aqui e carrega seu telefone mano. Muito da hora né família, você não precisa tipo tá com o cabo pendurado e tudo na outra, era tipo uma tomadinha aqui ó, certo? Mas enfim, voltando aí sobre a questão da chave que as outras tinham um botão bem no meio né. Lá ele, a outra tinha um botão aqui, por mais que seja chave de presença, você tinha que apertar um botão aqui. Essa você não precisa nem tirar a mão do guidão, ela é aqui ó, você ligou a moto, sai até aqui e já dá partido aqui. Só colocar neutro aqui né rapaziada, aqui não tá de neutro, aí ó. Já desliga a moto aqui e aqui você desliga geral. Então você não precisa nem tirar a mão do punho. É uma boa mano, também. Pode parecer besteira mano, mas você imagina o cara viajando. Lotado de baú aqui mano, baú de um lado, baú de outro e tudo, baú aqui no meio. Garupa pesado, cheio de roupa mano. Estrada ruim, o cara tem que tirar a mão do guidão e lá apertar no meio. É um bagulho da hora. Vamos foito, o cara já compra a moto premium. Um detalhe interessante também aqui, isso que é soft touch né mano ó. É macio. Da hora. Farol, tudo, essas palavras de início aqui já é o que mais se chama a atenção. Agora uma coisa aqui que é boa, mas muito boa mesmo. E também muito mano, seria ruim. Caro né? Pra nós que empina é ruim mano. Pra quem não empina só viaja mano, é excelente. Mas pra nós que empina se manda um grau, é ruim mano. É ruim por quê? Vou explicar pra vocês. Presta atenção nos retrovisores, que aí você tem aquele sensor de ponto cego ó. Bem aqui. Vou ligar a moto, ver se dá pra vocês ver ligando ó. Tá vendo, piscando amarelo? Beleza. Agora você imagina quanto que é o retro né mano, retrovisor desse. Os outros já eram caros mano. Você imagina o retrovisor com isso aí. Não, e olha o detalhe aqui ó. Ele tem os fios aqui né, vem, passa aqui por dentro. Chega aqui. Mas não para por aí mano. Assim, se tiver um carro atrás e tudo num ponto cego, ele te avisa né, pisca ali. Aqui, beleza, é excelente. Pra quem viaja então mano, dá a hora. Pra quem empina mano, é latada. E aonde que fica o sensor né velho? Olha onde fica o sensor aqui rapaziada. Bem aqui é esse sensor que acusa lá. Sensor do ponto cego. Agora pra vocês terem ideia, aqui ó, uma seta dessa. Que a seta é lâmpada, já é a luz de iluminação, luz de freio e seta. Só na seta. Parece não ser exato, mas parece que é dois e meio, cada uma. Agora você imagina o sensor ali do ponto cego. Parece que é em torno de 20 mil reais. Ainda não tem o valor certo, porque parece que nem tem ainda pra vender. Você imagina. Mas é isso, é uma moto cara mano. Agora um detalhe aqui, que eu não curti. Rapaziada, tem um, um detalhe aqui que eu não curti. Você mano, primeira vez que você viu a moto ali, tem alguma parada assim, você fala Mano, eu não curti, chega aí pra você ver ela. Chega aí. E é um detalhe que eu só não curti mano. Fala um aí mano. Que eu não curti? É. Mano, a moto é única né, então todos os detalhes dela é novo né. Então não tem como assim de primeira instância já falar, ah não gostei disso. Mano, eu não gostei do escape. Ele é menor. É, menorzinho, tipo não, eu achava mais da hora o outro. Eu acho que combinava mais com a moto. Esse aqui eu achei meio sem graça ele mano. Esse escapezinho aí ó. Achei da hora. Eu não curti, foi o material que eles fizeram no escapamento, foi muito inferior né. Você nem andou direito e já amarelou. Os dois lados. Ih, já amarelou né mano. Olha aí, amarelou forte. Só no primeiro rolê de noite ainda. Já vai, com certeza vai amarelar ainda muito mais. Mas enfim, geralmente todos amarela mesmo. Mas eu acho que se fosse de titânio em si, não sei que material é esse. Às vezes pode ter sido falando as negras, mas ele parece ser tipo um cromo. Olha aí, ele parece um cromo por cima de outro material, um inox, não sei qual material em si certo. Mas aquele titâniozão, quando esquenta ainda fica amarelado, azulado mano, é muito louco. Esse aí tem esse detalhe né. Mas enfim, detalhes. Rapaziada, agora um pouco de eletrônica aqui. Seta, a seta dela é muito forte. E agora é no sufrinho aqui ó. Olha só. Outra coisa que eu vi de início também, falei, nossa mano. Preferi as antigas, mas mano, é da hora. Eu achei da hora. Agora aqui na eletrônica, rapaziada, uma questão muito da hora também. Eles acionaram esse botão aqui. Que antigamente, não sei se posso estar enganado, mas eu acho que era só o aquecedor de punho. Mas enfim, aqui nela, agora ela entra num menu rápido. E você vem aqui ó, controle de distância, aquecimento da manopla, para-brisa. Vamos do para-brisa ó. Aqui antigamente você tinha que ficar rodando o negócio pra subir a bolha aqui, entendeu? Chama de para-brisa. E pra ela descer. Agora você vem aqui ó, pra baixo, tá toda baixa né? Agora pra cima ó. Levantou. Pra baixo. Desce. E aqui tem todo esse menu rápido. Esse botão ó. Que vai lá do primeiro. Controle de distância, aquecimento da manopla, para-brisa, DTC e amortecimento. A altura da condução. Rapaziada, a antiga, essas motos aqui, ela tem um sistema. Você regula a altura, ela sobe e ela desce. Tipo uma suspensão A de carro. A antiga era bem mais lenta, essa aqui é muito mais rápida. Então achei isso da hora. E esse menu rápido aqui é bem prático. Outra coisa, mudaram as bengalas rapaziada. Não sei se vocês já viram a bengala da 1200, 1250 quebrando. Ela vinha tipo grossa. E aqui tipo o encaixe dela tinha uma parte fina mano. Já aconteceu de quebrar, sabe? E agora elas mudou, que ela vem direto. Então com certeza deve estar batendo um problema aí né, nessa questão. Eu já vi uns vídeos, acho que foi de duas quebrando. Não sei se tinha muitos, se tinha mais vídeos aí. Outras quebrou e não... Eu já vi duas. É foda hein mano. Nunca vi isso em outra moto. Era bem diferente aqui ó. De início é isso rapaziada. O primeiro rolê que eu dei na moto foi ontem. A noite eu rodei 200km aí de... Velho, cheguei em casa era duas horas da madrugada. Tô novo com a moto. Assim que eu for pegando assim mais conhecimento e tudo. Eu posto aqui pra vocês, demorou? Valeu, tamo junto família. Espero que vocês tenham curtido aí essa conquista. E valeu, aquele salvão pra geral. Tamo junto. Uma coisa que importante que eu tava esquecendo. E que é fundamental nessas motos. Nós que é pequeno, nós que é magro, nós sofre mano. Com a moto sem nada. Sem baú, sem nada. Nós sofre. Quem é pequeno, quem é mago vai sofrer mano. Que é o que? Pra colocar o cavalete central rapaziada. A moto em si já é pesada. Imagina com baú, com carga. Fica mais pesada ainda. Eu, chassi de grilo. 50kg mojado. Pra levantar a moto dessa. Agora rapaziada. Ela tem um sistema eletrônico. Você só coloca o cavalete central e ela já dá um apoio. E uma força pra subir, ela já sobe um pouco. Ela faz um barulho também. Da elétrica e não sei se vai dar pra pegar aí no vídeo. Mas enfim. Vou deixar ela só ligada aqui né. Escutou? Olha só rapaziada. Ela baixou. Agora ela vai subir. Ela mesmo. E aqui você só faz uma focinha mano. Aí você pode ter um chassi de grilo. Ser pequeno, ser mago. Você vai conseguir colocar a 1.300kg no cavalete. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.